Sim, claro. Vida de indecisão e aí eu pedi uma palavra para cada pessoa que estava viajando com a gente e escrevi o texto com essas palavras. Então foi engraçado como todas convergiram para esse assunto, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo. Acho que estava todo mundo nesse momento da vida de se perguntar, e agora? Há um passo daqui o mundo inteiro, e eu parada nessa encruzilhada, com medo do mundo ser um precipício, com medo de escolher a estrada errada de longe. Eu vejo um cruzeiro, navegante edifício, que não se assusta com o mar, porque sempre sabe a hora de partir, sempre sabe a hora de chegar, e sempre sabe a hora de voltar. Vai, não deixa a ampulha tá quebrar, não espera a pússola te dar, orientação. Vai, transforma a dúvida em coragem, faz o medo perder pra vontade de renovação. Vai, transforma a dúvida em coragem, faz o que eu estou fazendo. Navegante edifício, que não se assusta com o mar, porque sempre sabe a hora de partir, sempre sabe a hora de chegar, e sempre sabe a hora de voltar. Vai, não deixa a ampulha tá quebrar. Vai, não deixa a ampulha tá quebrar, não espera a pússola te dar, orientação. Vai, transforma a dúvida em coragem, mas vai, transforma a dúvida em coragem, faz o medo perder pra vontade de renovação. Não deixa a ampulha tá quebrar, não deixa a ampulha tá quebrar, não deixa a ampulha tá quebrar, não espera a pússola te dar, orientação. Vai, transforma a dúvida em coragem, faz o medo perder pra vontade de renovação. Vai, transforma a dúvida em coragem, faz o medo perder pra vontade de renovação. Vai, transforma a dúvida em coragem, faz o medo da vontade de renovação. O que é isso?